Não entenda de oratória. Eita, não tô mais entendendo é nada. Calma, vou te explicar. Não entenda de oratória. Entenda de neuro-oratória. Neuro-oratória é você saber sobre a retórica, sobre a eloquência ao falar em público ligada ao jeito do cérebro funcionar. E aí a pergunta que a gente recebeu aqui pelo WhatsApp fez muito sentido e eu quero resgatá-la agora. A pergunta foi sobre controle emocional. Pra você fazer uma apresentação uau, pra você falar em público com eloquência, você precisa dominar suas emoções. Porque o público vai perceber se você estiver inseguro, o público vai perceber se você estiver ansioso. Agora, controlar as emoções não quer dizer que você não vá se emocionar. Hoje, inclusive, nesse episódio eu me emocionei. Quando eu tava vendo todos os comentários de vocês, eu me emocionei. Então, quando a gente fala nisso, e você controlar as emoções não quer dizer que você não possa se emocionar. Mas a emoção que você tem é uma emoção que gera conexão com o público. E não uma emoção que passa despreparo, amadorismo. Então, assim, controle as suas emoções, mas ao mesmo tempo passe emoção. Lembra que eu falei sobre a dica de você não estar associado, de você estar desassociado quando eu tava respondendo a pergunta do Ates? Porque quando a gente tá associado, a gente vê o mundo do nosso ponto de vista, e a gente tem todas as emoções. Então, uma dica é justamente a desassociação. Veja a situação de falar em público do ponto de vista do público. Como é que você quer que o público te veja? Mas, Gi, você não acabou de falar que eu não era pra me preocupar com o que o outro pensa de mim? Eu tô dizendo isso de uma forma exacerbada. Óbvio que a gente se preocupa com o que o outro pensa da gente. Porque nós queremos viver em comunidade. Nós somos seres que dependemos dos relacionamentos. Ah, não, sou uma pessoa que vive sozinha. Mentira, bullshit, isso não existe. Nós somos seres que precisamos do outro ser humano. Podemos ficar, sei lá, um tempo quieto, isolado, mas logo em seguida você vai querer estar conectado com as pessoas. Ah, nós somos seres que dependemos disso. Então, se preocupe sim, se coloque no lugar do público. Como é que o público tá te vendo? Como é que você quer ser visto pelo público? E aí, treine, 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 treine. Eu sei que você sabe que pra falar bem em público você precisa treinar. A gente não fica com o abdômen tanquinho porque foi um dia na academia. Você precisa ir muitos dias na academia, fazer aquele exercício repetido, do jeito certo, com o método certo, pra você ter o abdômen tanquinho. Falar em público é a mesma coisa. Tchau, 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 tchau